E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então a essas nossas aulas tratando de fotometria, tratando de fotometria de uma forma extremamente avançada, avançada no sentido de aprofundamento nesse quesito que é a fotometria, não avançada no sentido de que um fotógrafo ali que está iniciando na fotografia não vai conseguir acompanhar. E pessoal, sem falsa modéstia, eu queria muito ter tido uma aula dessas aqui quando eu comecei dentro da fotografia porque era muito difícil para mim entender essa parte de fotometria, especialmente quando vinha esse bichinho aqui em cima que era o flash. E a maioria dos vídeos que eu assistia na internet me diziam que fotometria era uma bobagem na era digital porque bastava vocês olharem o LCD e ali vocês têm se a exposição está correta ou se não está correta e vocês fazem outra foto. Eu acreditei nisso e o grande problema aconteceu foi quando eu comecei a fazer eventos especialmente com flash. Porque o que acontece com o flash, pessoal? Ele vai fazer as medições da mesma forma como assistimos nas nossas aulas passadas. E daí tu faz uma foto com flash esse flash ele pode ficar completamente estourado ali na cara das pessoas ou ele simplesmente pode disparar muito pouco e vocês têm uma foto sub exposta mesmo que vocês trabalharam com flash. E daí dentro de um evento não tem como eu olhar o meu LCD e as pessoas já foram embora. Eu não posso ir atrás dessas pessoas para dizer olha, eu não acertei essa foto, eu preciso fazer essa foto de novo. E pior do que isso, as pessoas não sabem que nesse tipo de situação, especialmente dependendo de como vocês vão configurar a câmera de vocês, não adianta ficar mexendo em parâmetro de câmera. isso me dava um desespero na hora do evento, porque eu estava com flash, eu começava a mexer nas configurações da câmera e nada mudava. Porque o que acontece? O ETTL, quando vocês mudam os parâmetros da câmera ISO, abertura, velocidade o ETTL, ele se ajusta a essas adaptações e o que vai mandar é o fotômetro que a gente tem aqui dentro se vocês estão trabalhando nesse sistema. O que que isso significa? Que se vocês começam a fazer uma foto errada, não interessa o quanto vocês mexam na câmera de vocês essa foto vai continuar errado e isso dá um grande desespero para o fotógrafo de evento. Para quem está fazendo ensaios, quem está fazendo coisas dentro de casa e tudo mais, é muito simples. tu faz a foto, não deu certo, tu vai ali, ajusta e pronto. Agora vocês precisam, sim, dominar a questão da fotometria de uma forma bem bacana se vocês estão dispostos a ingressar no mercado de evento e mais ainda, se vocês estão dispostos a ingressar num grande mercado de eventos, que é o mercado de casamentos, por exemplo, que as pessoas pagam muito caro pelo trabalho de vocês e vocês vão lá bater uma foto com flash e o vestido da noiva não sai branco como deveria sair, ele sai um off-white ou as fotos ficam muito escuras ou essas fotos ficam completamente estouradas e vocês perdem pele, vocês perdem detalhe de vestido, vocês perdem detalhe de roupa e vocês acabam perdendo ali um evento inteiro. Por essa razão, pessoal, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o top aqui da fotometria que é a gente entender isso que é realmente um pouquinho complicado que é como trabalhar a fotometria com o nosso flash. E a fotometria com o flash, pessoal, ela não começa no flash, ela vai começar aqui dentro da nossa câmera. O que a gente tem que entender? Se a gente é usuário Canon, que é o meu caso, a gente vai ter que trabalhar com dois sistemas de medição. Um sistema de medição. São aqueles quatro sistemas de medição que a Canon nos oferece, que vão ser lá. Vou pegar aqui porque eu não lembro de cabeça. É o ponderado ao centro, é o pontual, é o parcial e é a medição matricial. Esse é o sistema de medição da câmera que não tem nada a ver com o sistema TTL. O sistema TTL da Canon, ele tem um outro menu, que se vocês acessam, o menu está aparecendo aí na tela. Controle externo do speedlight, medição e TTL 2, vocês podem escolher se vocês querem isso como matricial ou como ponderada. Então, como usuário Canon, a gente tem que escolher dois tipos de medição. E a primeira recomendação que eu dou para vocês é que a gente deixe essa medição de TTL 2 em ponderada. E a nossa medição da câmera também será o sistema de medição ponderada com prepoderância ao centro. Então, como usuário Canon, vocês vão ter que fazer essas duas alterações aqui na câmera de vocês. Como usuário Nikon, pessoal, vocês vão ter que escolher apenas o sistema de medição da câmera, porque a Nikon, ela acompanha, o TTL da Nikon, ele acompanha o sistema de medição que vocês escolhem para a câmera de vocês. Ou seja, se você escolher um matricial, ele vai ser matricial. Se você escolher um pontual, ele será pontual. O que acontece é o seguinte. Tecnologias novas de TTL, como TTL-BL, TTL-ETTL, todas essas siglas que se tem junto do TTL. TTL é tudo a mesma coisa. A câmera vai fazer a medição que se chama através das lentes. Ou seja, o flash, ele emite um disparo, que isso é na velocidade da luz, por isso que a gente não vê. Antes de dar o raio do flash, ele emite um disparo, bate esse disparo em algum lugar e reflete através da objetiva de vocês. O que acontece? Isso é o sistema TTL. Os fabricantes, eles têm criado tecnologias para que esse tipo de medição do TTL cada vez dispense mais o que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, que é o trabalho com as compensações e com o enxergar a fotometria. Então, por exemplo, TTL-BL da Nikon, ele vai reconhecer, por exemplo, se vocês estão em um ambiente noturno, tem luzinhas ali atrás, o fundo está escuro, mas tem coisas brilhantes e o sujeito está aqui, ele vai conseguir fazer uma leitura um pouquinho melhor da cena, mas se vocês escolherem o sistema pontual, por exemplo, ele não vai funcionar. Então, resumidas contas aqui. O que é bacana é a gente escolher o sistema universal do TTL, que é, ele sempre faz essa medição pelo miolo do sensor, pessoal. Isso é o que o TTL atualmente faz de melhor. bem o centro do sensor, por isso que eu vou escolher na Canon o ponderada ao centro, porque daí a minha câmera e o meu sistema TTL estão casadinhos, o miolo do sensor, e eu quero que vocês escolham na Nikon de vocês também uma possibilidade que contemple esse miolo do sensor, porque assim todas as tecnologias da câmera estarão ativas e disponíveis para vocês. Essas tecnologias, pessoal, provavelmente daqui a 10 anos, esse meu vídeo já não vai ter mais valor, porque eu tenho certeza que essas tecnologias vão acabar automatizando esse sistema de compensação, de enxergar que um branco não é um cinza 18%, que um preto não é um cinza 18%, mas o que acontece hoje em dia é que a maioria dos sensores vai ler ali cinzas entre 18% e 25%. Ou seja, a gente ainda precisa muito dominar a questão da fotometria para a gente conseguir fazer os nossos eventos assim em 100%. E uma coisa legal da gente entender, e que muita gente me pergunta e tem dúvida, muita gente às vezes me xinga dizendo que eu ensino TTL da forma equivocada, que a forma correta de se ensinar TTL é se trabalhando com a questão do travamento da exposição. Vou responder aí para todo mundo para que vocês não tenham mais dúvidas. O travamento da exposição, pessoal, ele é muito útil pelo seguinte, quando acontece isso aqui, quando o meu sujeito ele não está mais no centro, porque o que vocês estão vendo aqui? O miolo do meu sensor está pegando lá a minha parede, ou seja, se o meu flash estivesse em cima da câmera neste momento, a medição do TTL faria por essa distância aqui, que são muitos metros atrás, pessoal. E a gente já viu, se vocês participam aqui da nossa plataforma, que a distância ela influencia muito na nossa mangueira de luz. O que vai acontecer então se eu estiver aqui e medir a parede ali atrás? O TTL vai fazer uma foto em que eu vou ficar completamente explodido aqui. Para essas situações, e somente para essas situações, quando vocês querem fazer composições em que o sujeito ou objeto de vocês não esteja no centro do quadro, é que a gente vai usar um botãozinho que a gente chama o travamento da exposição. Na Canon, esse botãozinho, ele pode ser configurado no asterisco ali da câmera. Mostro para vocês como se faz, vocês têm que acessar o menu e ali nas opções de botão e configurar o asterisco para a opção Fel. Dentro da Nikon existe uma atribuição de função, os botões FN, que vocês vão ter que colocar esses botões FN como FV. E daí o que vai acontecer? Por exemplo, vocês querem fazer uma foto do César que ele esteja aqui no canto do quadro. O que vai acontecer? Vocês vão me centralizar, vocês vão fazer a fotometria, vocês vão apertar no asterisco na Canon ou no botão de função da Nikon. O que ele vai fazer? Ele vai travar a exposição aqui nesse miolo. E daí o que acontece? Basta com que vocês virem a câmera e eu saia do centro, vocês apertam o disparo e a minha exposição vai estar completamente correta em relação a essa distância aqui. Porém, pessoal, esse travamento de exposição, ele não tem nada a ver com as compensações que temos que fazer. Isso é bem importante que as pessoas entendam. Esse disparo de pré-flash anterior, ele não exclui a possibilidade de vocês trabalharem com as compensações de exposição. As compensações de exposição são as mesmas que assistimos nos nossos três vídeos passados. Ou seja, se vocês vão fazer alguma coisa com preto, vocês tem que colocar o flash para menos. Uma pele clara, uma roupa clara, vocês vão ter que colocar para mais. E quando a gente tem a cena cinza, daí isso vai ficar o fotômetro no meio. Como a gente vai resolver todas essas coisas na prática, pessoal? Vai ser a temática do nosso próximo vídeo aqui dentro da plataforma em que eu vou mostrar para vocês quando eu chego em um evento, como é que eu configuro primeiro a minha câmera, depois como eu conecto o meu flash e daí eu vou convidá-la a isso para a gente simular isso aqui dentro do estúdio, como se fosse um evento, a gente trabalhando com essas compensações que tenho certeza que vocês não vão mais errar aí o sistema de TTL dentro do flash. Tá legal então, pessoal? Grande beijo para vocês, até mais, tchau, tchau! E aí, pessoal, fascinante essa questão aí da fotometria. Garanto que vocês devem ter ficado muito curiosos para o que há de vir. E para todo mundo que ficou curioso, pessoal, eu vou fazer uma continuação aqui dos nossos vídeos secretos aqui do canal em que eu vou dar mais uma palinha para vocês. Basta com que vocês acessem o nosso link aqui embaixo que vocês vão ter acesso a um dos vídeos da continuação dessa série aqui. É só baixar, é completamente gratuito. Vai ali, acessa o link, preenche ali algumas informações que são super importantes para a gente mensurar aí os tipos de conteúdos que vocês estão buscando aqui dentro do canal. Vai ser bem bacana, só vão lá e vocês vão receber na caixa de entrada aí de vocês um vídeo bem legal continuando esse aqui sobre fotometria. Tá legal? Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau!